Nessa aula vamos finalizar o alinhamento e vou mostrar como vocês podem fazer isso de forma automática e até mesmo manual. E vocês sabiam que o CIE é multimaterial? Aqui a gente está trabalhando com concreto, mas você pode também trabalhar com aço, madeira, alvenaria e muitos outros materiais. Então vamos para a aula? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui novamente na função, cache ferramenta BIM, alinhar. Ele vai perguntar se eu quero alinhar parte do desenho ou toda a estrutura de uma vez. Eu vou dizer todo o desenho de uma vez, toda a estrutura de uma vez. E aqui o truque é marcar essa opção sempre inicial, porque com ela a gente consegue ver quais são os alinhamentos que o CIE está tentando fazer para a gente de forma automática. E depois você também marca aqui, ó, eixos planos LCS, porque esse aqui vai abrir mais informações para o CIE para que ele consiga fazer os alinhamentos, ó. Cliquei aqui, pode ver que ele já está tentando fazer o alinhamento de uma forma bem interessante até. Nem todos os pontos estão com o alinhamento que eu desejaria, mas ele já está tentando fazer vários alinhamentos aí de forma automática. Eu vou mandar executar o alinhamento. Então aqui, ó, ele já alinhou vários pedaços para a gente, outros pedaços ainda não foram alinhados. A forma mais correta de você fazer o alinhamento é fazê-lo por partes. Então, ó, vamos fazer aqui novamente, só que dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar todo mundo menos a parte da parede, tá, aqui do nosso núcleo rígido. Então, eu vou marcar tudo menos a nossa parte aqui do núcleo rígido. Eu vou deixar para fazer o alinhamento disso depois. Então, fiz aqui a marcação de todo mundo, né. Acho que isso já está ok e sim, vou vir aqui, caixa e ferramenta BIM, alinhar. Novamente, ó, clico aqui, clico aqui, venho na parte de visualizações e vejo como está ocorrendo o alinhamento. Pode ver que eu eliminei a parte do núcleo rígido, já vai melhorar o alinhamento. Menos informações para ele alinhar de uma vez só. Está aí, ó, o alinhamento agora praticamente tudo, ó. Então, se a gente renderizar. Já temos isso daqui, ó, todo esse alinhamento feito. Bem que na nossa modelagem final, não farei a modelagem exatamente dessa forma, mas é só para exemplificar aqui para vocês. Essa parte aqui do núcleo, você verifica o alinhamento dela. Então, por exemplo, vou pegar essas duas partes aqui e mandar alinhar. Novamente, clica aqui, visualização. Aqui, né, clica aqui também, visualização. Pode ver que ele está esticando o elemento para ali. Aí você quer esse alinhamento, executa o alinhamento. Perceba que o alinhamento não ocorreu. Quer dizer, o Cia não conseguiu fazer esse alinhamento da forma apropriada. Nesses casos, onde o alinhamento não está ocorrendo da maneira mais correta, o que você pode fazer? Você pode alinhar também manualmente. Como é que eu faço? Marco esses nós. Toda a geometria dos elementos índices do Cia depende das coordenadas dos nós. Então, nada impede, por exemplo, eu quero, por exemplo, alinhar essa informação aqui, ó. Essa parede aqui. Então, eu posso pegar esse nó e eu vejo aqui qual é a coordenada X. Então, ó, coordenada X, né, é essa distância aqui. Porque quando eu seleciono aquele nó, essa distância X aqui me dá esse patamar aqui de alinhamento. Então, eu pego essa informação aqui, Ctrl-C. Pego esses nós aqui, ó, dessa placa. E aí, posso vir, Ctrl-V nessa informação. Faço esse alinhamento. Se eu quiser também, eu pego aqui agora a coordenada Y, Ctrl-C. Venho aqui. Ctrl-V. Posso fazer todo esse alinhamento também, manual, se eu desejar. Então, aqui também, ó. Aqui é 10. Pego esses dois nós. Vou lançar aqui 10 também. Então, vejam que eu posso fazer com pequenas modificações usando a caixa de ferramenta BIM do Cia. Ou então, utilizando as ferramentas CAD do Cia de mover, copiar e tudo mais. Você consegue, de forma muito rápida, aproveitar todas as informações de posicionamento e dos elementos do IFC. Lembrando que, nessa conversão que ele fez aqui, ele já reconheceu as seções transversais. Aqui toda a sequência de seções transversais que foram reconhecidas pelo SINGENI automaticamente. E também, e o material que estava aplicado nesses sólidos. Essa informação C30 veio do IFC. Lá nos elementos sólidos do IFC, né? Então, se eu trouxer aqui todo mundo de volta, eu mostrei essa função aqui de ocultar elementos para trazer todo mundo. Clica aqui, alternar visibilidade. Então, nesses elementos ou essas informações sólidas, na hora que você clicar, você tem a informação de material C30. Então, na hora que eu converto isso aqui para o SINGENI, ele já aplica o concreto C30. Mas, claro que isso aqui depende do trabalho colaborativo de todo mundo no processo BIM. Então, é importante quem fez a modelagem da estrutura no software CAD, BIM 3D, tenha colocado essas informações de atributo, tenha dividido cada elemento, tenha um IFC coerente. Para que, quando você consiga trazer para dentro do SINGENI, aproveite as informações. Mas, de qualquer maneira, só para deixar claro para vocês, aqui, com pequenos passos, a gente conseguiu converter boa parte de toda a informação, que era apenas informações de sólidos, informações CADs, em informações de elementos finitos, informações de cálculo. Então, esse modelo aqui, fazendo mais alguns ajustes aqui, parte do núcleo, eu posso apoiar, lançar carga e já obter dimensionamentos, esforços, deformações, tensões, eu consigo obter tudo. Claro que, num prédio mais rebuscado, ou mais diferenciado, você vai fazer isso aqui para cada patamar e tal, mas você tem que fazer o processo de conversão. Mas, não se esqueçam da live que eu citei, ela é bem importante, ela explica isso aqui, todo esse procedimento para vocês, de forma muito mais passo a passo. Então, é isso daí. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu não vou utilizar essa informação IFC na nossa modelagem. A gente vai fazer uma modelagem do início ao fim, para que vocês aprendam todo o passo a passo. Então, aqui é um treinamento para vocês aprenderem a fazer as modelagens. Então, a gente vai fazer essa modelagem de uma forma mais livre e mais passo a passo. Então, esse arquivo aqui, se vocês quiserem salvar, clica aqui no x, manda salvar. E a gente vai voltar para o nosso arquivo anterior. E nele, a gente vai fazer a nossa modelagem. Todo o DWG que a gente lançou, faça o seguinte, marque tudo e simplesmente clique em DEL do seu teclado para excluir todos os elementos. Então, está todo mundo excluído. Estamos com as informações aqui apagadas. Então, a gente já ficou com algumas informações de layers definidas, referência 1 e referência 2. A gente vai poder reaproveitar essas informações e editá-las. A gente também já tem uma informação de seção transversal. Aqui é a biblioteca de seção transversal. Você acessa ela diretamente. Então, a gente já tem uma seção 30x30 definida, que a gente vai usar realmente no nosso projeto. Então, agora a gente vai fazer a nossa modelagem sem referência CAD, sem IFC. A gente vai fazer a modelagem do começo ao fim. Então, vamos dar início a essa modelagem. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Beijo você lá!